Olá meu povo, o que come pão com ovo? Se liga, deixa eu falar um negócio aqui. Eu pintei o cabelo, né? Deu pra perceber que... Tá diferente o negócio aqui. Eu lembrei do nome do cabra, é... Draco Malfoy, não sei se é Draco, Draca ou Drex, sei lá. É Malfoy, né? O pai do Piaque é ruim no Harry Potter. Harry Potter? Tem um cara lá que é o pai do cara chato. Aquele moleque que eu odeio, que ele morra. Enfim, eu tô a cara do pai dele. Simples, olha essa cor. Tá igual. Foi decidido tudo na hora. Eu ia pinar só as pontas e tal, sabe? Na verdade eu ia deixar a cor natural do meu cabelo, que já tava até metade assim. Só que eu sou uma pessoa assim. Eu mudo de ideia muito rápido. E enjoo também muito rápido. Então o que acontece? Logo você vai enjoo desse cabelo. Não, não. É que deu uma mudada muito radical. Então eu acho que vai demorar bastante pra me cansar, entendeu? E também eu gosto de coisa diferente. Tipo, eu tava vendo muita gente com o cabelo igual, assim, sabe? Eu falei, que porra é essa? Falei, não. Eu ia pintar de azul. Ou de pink, ou de roxo. Só que o trabalho não permite, né? No trabalho é bem estranho, né? Assim, o pessoal da fábrica é estranho e não é muito bacana isso, assim. Porém, andar na rua desse jeito não pega nada, né? Não sei no Brasil, né? Se você pinta o cabelo desse jeito, a pessoa, tipo, tira sarro, assim. Não sei. Mas aqui, não muito. Então vamos ao que interessa. Camila, para de falar do seu cabelo, para de falar da sua vida. Porque ninguém quer saber. Curiosidade japonesa. Eu peguei alguns assuntinhos, gente. Quais costumes diferentes que os brasileiros fazem que os japoneses acham estranho? Falei certo? Vocês entenderam, né? Então, gente. Uma coisa estranha que os brasileiros fazem é que os japoneses acham estranho. Grávida, andar de barriga de fora. As grávidas do Brasil, as brasileiras, né? As brasileiras, elas gostam de andar de biquíni, né? Mostrar barriga. Porque a gente acha uma coisa bonita, né, cara? Tipo, grávida é muito lindo e elas andam, assim, com aquelas saionas, assim, com o top e tal. Com o chapeuzão. Eu, mano, piro, acho muito lindo. Só que aqui no Japão, assim, as japonesas, elas não... Mano, elas acham isso um absurdo. Porque gravidez pra elas é uma coisa muito íntima, sabe? É uma relação dela com o bebê muito pessoal, assim. Então, elas fazem de tudo pra se tampar. Você não vê japoneses assim andando de barriga de fora aqui no Japão. Tá, na praia, beleza. Eu sempre tenho alguém que fala que... Ah, mas eu já vi. Ah, mas aqui, só onde você mora. Às vezes tem na praia, ok, beleza. Mas não se vê como no Brasil, entendeu? As mulheres andam todas um tampada e elas hoje... Ah, é... Não. Elas andam muito de faixa na barriga, né? Vem de... Naquelas lojinhas de grávidas e de bebês, assim. Eu não entro muito, né? Então, vem de todos os tipos de faixa, gente. Pra enrolar, assim, na barriga, sabe? E tem uma menina que tá grávida e tá trabalhando comigo e tal. Ela tampa, cara. E ela é nova, tem minha idade, assim. Eu falo pra ela, nossa, você é tão bonita, né? Ela é morena, assim. Ela é uma japonesa muito bonita, que ela é de Okinawa. Mas ela fala, não, eu não posso. Eu não gosto de mostrar, assim. É uma coisa muito íntima minha e tal. Eu falo... A mesma coisa, você anda pelada, sabe? Tipo, mostrar a barriga grávida. Nossa, que absurdo. Tipo, pra elas é um absurdo grande, assim. Também porque pega friagem na barriga e elas se preocupam muito com isso. Tipo, friagem com tudo. Mesmo você estando ou não estando grávida. Cara, elas usam a faixa na barriga pra não passar friagem, assim. Tipo, acho que é... Na verdade, eu até entendo isso. Porque quando eu pego muita friagem no mês, gente. Chegando na minha TPM, assim, ou naqueles dias da mulher. Eu sinto muita cólica. Por quê? Eu peguei friagem o mês inteiro. Então, as velhinhas de 60, 70 anos que trabalham assim e tal. Geralmente elas ficam... Pathy, você tá no chão, meu. Sai do chão. Você não pode. Vai ter que contar. Você tá pegando friagem. Vai entrar friagem. Você vai sentir dor. Você vai... Nossa, você vai se ferrar. Você vai se... Até depois que os neném nascem, assim. Até os dois meses. Três, quatro. Sei lá. Elas colocam faixa na barriga deles também. Que é pra não dar cólica. Não dar dor de... Né? De barriga. Prisão de ventre, etc. Mas isso aí eu concordo, cara. Porque realmente, quando a gente esquenta a barriga, assim. Pessoas que sofrem de prisão de ventre, assim. Eu queria esquentar a barriga, assim. Que vocês vão ver que, tipo... Funciona, né? Assim... Vocês vão no banheiro. Outra coisa que na gravidez aqui no Japão, você não pode engordar muito. Que o médico, ele te xinga horrores. Tipo, minha mãe, gravidou duas vezes aqui no Japão. Tipo, ela comeu de tudo. No Brasil a gente come de tudo, né? Ah, gente. Ai, Camila, você é mãe agora. Coisas com muita fibra. Tipo, fruta, vitamina. Ah, fígado. Ah, beterrabas e etc. Aqui, cara. Você não pode engordar. Porque o médico te xinga horrores. Sério. Aqui, o médico pega no seu pé e ele dá uma dieta pra você. Que você não pode ficar muito sem a dor do peso. Que nem as meninas que eu conheço. Tipo, engordou 10, 15, 20 quilos, assim. Na gravidez, meu. Eles xingam, hein? Nossa. E também é uma coisa que eu reparei nas japonesas. Que elas não amamentam muito tempo. Tipo, é coisa de três meses e elas já param de amamentar. E já dão leite em pó, assim. Pra criança, cara. Falar um negócio aqui. Eu mamei até os meus dois anos. Se eu falar errado, aí minha mãe vai ficar me corrigindo. É, isso aqui é mentira. Eu tô falando errado pras pessoas. Mas foi, tipo, isso. Tipo, um ou dois anos, assim. Eu mamei. Na teta da mãe. E aqui, não. Eles já dão leite de vaga. Tipo, sopinha. Tipo, já, sabe. Já quer se desapegar, assim. Cara, eu acho um laço tão bonito, né. Quando você tá amamentando o filho, assim. Eu acho que eu vou amamentar meu filho até, tipo, uns... Ah, no máximo dois também, né. Tipo, não muito. Assim, porque, sei lá, né. Por isso que as crianças não crescem muito aqui, eu acho. Tipo, não são muito fortinhas, assim, né. Você vê a criança, assim, brasileira com a japonesa, né. Até essas jinkana que a gente vai, a gente olha. A gente vê a diferença de corpo, gente. De osso, de tamanho, assim. Porque acho que é a criação diferente, né, gente. Comida, na gravidez. Desde da barriga, assim. A mãe já age de outra forma. Tipo, as japas são, tipo... Ah, é regime. Ah, não amamenta. Ah, não sei o quê. O que elas têm de frescura, de não mostrar a barriga, elas não... Vai entender, né. Outra coisa estranha, saindo da gravidez, né. São sinais com a mão. Eu falo isso pra todos os japoneses que eu conheço, gente. Porque eu tenho mania grande de fazer isso aqui. O que é o joia, né. Tipo, joia no Brasil. E eles falam... Eu falo, não, para. Eu não fico pensando merda. Tipo, isso aqui é ok. Entendeu? Joia. Ah, entendi. Porque isso aqui no Japão, gente, significa namorado. E isso aqui significa namorada. Isso aqui. Assim, diz... Ah, se tem namorado, cala tua boca, velho. O que você tá falando, mano? E no Brasil, isso aqui significa o quê, gente? Frangoiania. Não é frangoiania, mas tem a ver, né. Que é um cu, assim. Tipo, vai. Vai, né. Aqui, gente, significa o joia do Brasil. Que é o ok. É o... Beleza. Ah, você vai... Ah, ok, ok. Aí, às vezes, o japonês faz isso para o brasileiro. Ele fica muito puto. Leve, gente. O japonês fazia assim para vocês. Eles estão dando ok. É joia, tá? Não é isso. Quando alguém vai brindar algum drink, alguma coisa. Saúde, né. Mas, gente. Além do saúde, tem o tintim, né. Lembra? Sabe o tintim? Então, o tintim aqui no Japão é, como a gente fala de uma maneira educada, o tintim. Para não falar que eu sou escruta. Pênis. O que significa pênis, né, tintim? Porque tintim, gente, é pinto e já era. É uma piroquinha. Ai. Então, eu faço de propósito. Quando eu vou brindar, eu falo... Todo mundo ficou olhando para a minha cara e falo, mas que que é isso, menina? Pioquinha, logo cedo. Chega de bagunça. Aqui não é bagunça. Vamos falar sério nessa porra aqui. E quando alguma coisa tá muito limpa, assim, fala, nossa, você fez faxina hoje, tá brilhando o seu móvel. É pica-pica. A pica no Brasil, gente, não é bacana. Porque a primeira vez que eu falei isso, eu cheguei da escola e falei com a casa, mãe, nossa, a gente fez um sonho na escola e ficou pica-pica. E ela falou, que que eu era criança, eu não entendi, eu não sabia. Então, tipo, ninguém me explicou isso. Depois de grande que eu fui entender o porquê da cara dos meus pais ter ficado tão, tipo, em choque, assim. Minha filhinha de seis anos falando pica. Mas, é, significa, tipo, tudo brilhando, assim, lindo, maravilhoso. É pica-pica. E eu posso morar no Japão, tudo tal, né, budismo e tal, mas eu não sou budista. Eu acho tão lindo, gente. Eu tenho minhas imagens aqui. Eu vejo tudo do lado da minha cama, olha. Comprei no Brasil, hein, no Brasil. Isso que eu ganho do meu pai. Ela é minha mãe de espírito, né, que é Nossa Senhora da Aparecida, Oxum. Ele é meu pai de espírito. Ogum, né, São Jorge, na Católica. E Oxalá, né, é o boss. Então, gente, já que eu tô falando sobre religião, eu vou só dar um, ui, um negocinho, assim, uma palavrinha sobre isso. Aqui no Japão, eles são super descolados com essa parada de religião, tipo, ah, porque eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou... Tem várias outras religiões aqui no Japão. Não é só budista, viu, gente? Eles são super descolados, tipo, eles nem perguntam, cara, eles nem sabem. Eles me perguntam porque eu sou estrangeira e eu tenho a Nossa Senhora no braço. Então, eles falam, então, você é católica? Eu falo, sim, eu sou católico. Nossa, que legal, né? E tal, então, aqui pode ser um país tal, muito seco, fechado e tal, mas, meu, se você tem a religião diferente desse, nada a ver, tipo, todo mundo pra eles é igual. A fé é a mesma, sabe? Eles são muito de boa em relação a isso, sério. Junto, ah, vamos mandar becinha, você quer ficar comigo? Um beijo para... Traficante de Toyohashi. Ei, a traficante, manda um beijo pra traficante lá de Toyohashi. A Zani Oliveira, querida, que sempre tá comentando no meu Instagram, meu. A gente já se conhece há um tempão já pelo Instagram, né, nega? Um super beijo pra você. O Thiago Meira, meu amigo, fotógrafo, que está em hogar, que é o filho da puta. Ele... A gente andava muito junto, gente, mas é... Agora ele tá... Ele pediu um beijo, falou, ah, pelo amor de Deus, eu sou seu fã, idiota, trouxa. Um beijo pra você, pereba. Um beijo pra Aninha, Ana Clara, que sempre tá comentando no meu Instagram também. Aninha, um beijo. Muito obrigada, cara. Você é show, você que comenta uns negócios muito show, eu fico muito emocionada. O que que foi, Tobi? Tá estranho. Um beijo pra Beck Penelope. Nega, você é show, eu racho o bico com seus comentários. Você é muito eu, eu sou muito você e a gente, assim, muito, sim, muito parecida. The Tigers, the Bears, the Ponder, yeah. Um beijo pra você, muah. Lara 214, um beijo pra você, Larinha. Gabi Zandrade, um beijo, Gabi, muah. Um beijo para o Vitor Sorriso do Snapchat. Muito obrigada pela sua big mensagem que você me mandou. Gente, eu leio, mas às vezes eu não consigo responder, porém eu leio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ai, eu vou gravar aí. Eu tô postando com mais frequência agora, porque agora eu tô postando pelo meu computador. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. É isso aí. Fiquem com Deus. Paz no coração, gente. Abri meu pulso. E tá doendo tanto que eu tenho que ficar... Ah, não. Não consigo fazer isso aqui. Coisa que eu faço muito fácil. Ah, muito fácil esse aqui, ó. Desse, ah. Ah, pô, eu já tô aqui na mão. Não consigo mais. Só pra te... Maluco do céu! Nossa! Véi, vai. Nossa, vai. Não vai tomar um banho agora. Sério. Você tá impregnando o meu tapete. Não me fode. Nossa! Nossa! Não vai tomar um banho agora.